Este é o placar que indica o local onde os candidatos deverão fazer a sua inscrição. Mas até lá há uma longa fila e nem todos têm paciência ou condição física para enfrentá-la. Este não é o caso de Conceição Ferreira. A funcionária pública que já vai na sua quarta tentativa de ingresso à universidade está na casa dos 50 anos de idade. E nem por isso tem receio da concorrência dos mais jovens. Se tiver receio, a pessoa não consegue fazer o que quer fazer. Fica na mesma. A pessoa não pode ter receio. Tem que continuar a fazer para ver se adianta a vida. Adiantar a vida e ser médica no futuro é o que Sofia Isabel, de 17 anos de idade, mais deseja neste momento. A jovem que está entre os candidatos mais novos está confiante de que poderá obter o resultado favorável no teste de admissão. Sou uma pessoa esforçada, gosto de estudar. Tenho um bom cadastro estudantil e também sei que mediante as minhas notas eu consigo. Apesar da diferença de idade, Conceição Ferreira e Sofia Isabel partilham o desejo de entrar para a faculdade. Como elas, vários outros candidatos já se deslocaram ao campus universitário durante os quatro primeiros dias de inscrição. No primeiro dia tivemos 1.101 candidatos, no segundo dia 2.333 e já no terceiro dia este número ascendeu a 2.701 candidatos. Estamos a falar até agora de um universo de 6.132 candidatos inscritos até ao momento. As faculdades de Economia, Ciências Sociais e Engenharia são as que mais candidatos registaram até o momento. A partir desta quarta-feira, a universidade aumentou o número de cursos disponíveis para aqueles que pretendam ingressar ao ensino superior. O destaque vai para a licenciatura em gestão de turismo. Vai funcionar na universidade pela primeira vez e que deverá ocorrer com uma oferta de 60 vagas. Este curso deverá também funcionar em novas instalações que estão localizadas na centralidade do Quilamba, no Quarteirão A. As inscrições para os exames de acesso à Universidade Agostinho Neto encerram no dia 18 deste mês.